Verdades Secretas, foi lá que vocês se conheceram? Vamos agora falar um pouquinho, gente, né? Vamos falar um pouquinho, vamos falar uma fofocada, vamos falar uma fofocada. Nos conhecemos lá e a gente não tinha nenhuma cena de beijo, de... Nenhuma verdade secreta, não era? Era Patrícia e Bruno. E Bruno. Bruno deu trabalho. Bruno deu trabalho. Depois, né? Mas na primeira fase, deu um trabalho, ó. Calma aí, quietinho, calma aí. A gente fez muito tempo de preparação, como Verdades Secretas era uma novela que tinha cenas muito delicadas, né? De muita intimidade. Então eles queriam que o elenco criasse essa intimidade. Então foram três meses de preparação todo dia, né? Bem intenso. E a gente ficou muito amigo mesmo, só amigo. E depois de um tempo, a gente falou... Nossa, que esquisita essa saudade que eu tô sentindo do meu amigo. Nossa, né? E a gente entendeu que estávamos apaixonados. Ai, que lindos. Antes mesmo de dar um beijo, a gente já estava apaixonado. E a gente mora junto desde então, né? Desde então, elas se vão oito anos. Ai, que maravilha.